Jogo aí muito ruim, mas muito disputado, dois times ali bem iguais, um detalhe agora, decide o time. Gol do Palmeiras, 1 a 0 no último minuto do jogo, o Palmeiras faz o gol do título, os arredores aqui de São Januário estão em êxtase. Gol do Palmeiras, 1 a 0 no último minuto do jogo, o jogo está acabando, galera, perde o jogo, o Palmeiras é campeão da Libertadores 2020. Vamos, vamos no finalzinho do jogo. Boa noite! Para entregar a tata. Senhoras e senhores, aqui está o campeão. Boa, uma liberdade para o Pequim.